A gente entende que a situação está tão complicada, tão incerta e numa perspectiva tão desanimada em relação às perspectivas da economia, que muito pouco haverá de ser feito mesmo numa mudança de governo. E eu converso agora com o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves, qual a expectativa do mercado para uma definição do cenário político aqui no país? O cenário político a gente trabalha com duas possibilidades. A primeira, que a gente acha que é a mais provável, é que o processo de impeachment continua, mas que no fim das contas a presidente fica. Esse é o que a gente julga ser o mais provável, dada a diferença dessa situação em relação à experiência anterior, mas principalmente dada a fragilidade dos argumentos pelo impeachment. A nossa avaliação é essa. A implicação desse resultado é que, do ponto de vista político, você tem uma certa tranquilidade, porém, o governo vai continuar sujeito a pressões, cobranças, tanto da oposição como de um pedaço da base aliada. Ou seja, as dificuldades que caracterizaram o ano passado, talvez não na mesma intensidade, mas na sua natureza, elas devem se prolongar. Alternativamente, que é o cenário que nós julgamos menos provável, haveria o processo de impeachment e com a assunção do vice-presidente Michel Temer. O que, num primeiro momento, eu acho que seria visto com algum alívio, mas que, no fundo, no fundo, do ponto de vista dos desdobramentos econômicos, teria menos diferença do que se imagina. Aí vamos para o outro lado, que é o complemento do cenário econômico em relação ao cenário político. A gente entende que a situação está tão complicada, tão incerta, e numa perspectiva tão desanimada, em relação às perspectivas da economia, que muito pouco haverá de ser feito, mesmo numa mudança de governo. Isto vale também para um cenário extremo em que a chapa da presidente Dilma e do vice-presidente seja impugnada lá atrás, que é uma possibilidade, embora remota, e que assuma um outro governo completamente diferente. Em qualquer dessas hipóteses, nós não vemos uma grande diferença de trajetória da economia. Por quê? Porque o que dá para enxergar já, com muita clareza, que é mais um ano de recessão, nesse ano que nós estamos, e, na melhor das hipóteses, uma economia estagnada no ano que vem, nós entendemos que esse cenário já está dado. Ou seja, alguma mudança de expectativa, por uma razão, vamos dizer, meramente de mudança de governo, demoraria um tempo para se instalar. Por quê? Porque o desgaste é muito grande e as alternativas realmente são restritas. Nós achamos que, qualquer que seja o caso, tem muito pouco para ser feito em matéria de política econômica. Ou seja, é muito difícil imaginar que qualquer governo tenha um truque, uma novidade que não esteja à vista de ninguém, para fazer uma mudança nesse cenário, nessas perspectivas. Ou seja, na sua opinião e na do banco, em qualquer cenário que vocês esperam, no caso, o primeiro, é o mais provável, na opinião de vocês. Mas, em qualquer cenário, seria muito difícil o resgate da confiança do mercado e de investidores, para uma retomada. As pessoas realmente estão mais com o pé no chão da difícil situação pela qual o país passa. Estamos, literalmente, com o pé atrás. Ou seja, você tem essa enorme incerteza sobre qual é o caminho de solução, se é que se pode dizer assim, da incerteza política, que nos obriga a adotar um cenário, neste caso, é o de continuidade do governo da presidente Dilma. E, de outro lado, o fato de que, do ponto de vista econômico, você junta as dificuldades domésticas, que são claramente conhecidas, uma dificuldade na área fiscal muito grande, na minha opinião, a impossibilidade de melhorar o desempenho das contas públicas, porque uma economia em recessão, reduz claramente a capacidade de arrecadação de impostos e taxas, e, com isso, dificulta muito a avaliação da trajetória das finanças públicas. Em segundo lugar, o fato de que a recessão, acho que ainda não bateu completamente no mercado de trabalho. Infelizmente, eu acho que, desse lado, a situação ainda piora. E, quando piora a situação no mercado de trabalho adicionalmente, as expectativas não têm como melhorar. Ou seja, se você está esperando uma redução no emprego, uma redução na massa de renda, é porque é cada vez mais difícil você tomar uma decisão de aumentar a produção ou, no limite, de investir. Ao lado disso, nós temos, e eu acho que também é claramente, uma piora na situação internacional. Quer dizer, o mundo, dessa vez, não nos ajuda como nos ajudou em outras situações, no começo dos anos 80, por exemplo. Hoje em dia, o mundo não ajuda, porque a Europa continua, podemos dizer, praticamente estagnação, boa parte da Ásia também, a China desacelerando, e essa que é a grande notícia esperada, porém, vamos dizer, com uma certa torcida de que não acontecesse tão claramente. E, do lado dos Estados Unidos, uma enorme dúvida sobre onde vai dar essa alta de juros, se o Banco Central agiu corretamente ou não, ou seja, nós estamos confirmando uma piora na incerteza global desse lado. Então, quando você junta essas dificuldades domésticas com um ambiente internacional que não ajuda, é bastante razoável que todo mundo passe uma posição muito cautelosa. Então, isso inclui atividade econômica e decisões de investir, principalmente. É possível saber quando podemos chegar aqui no Brasil, no fundo do poço? O fundo do poço vai depender, eu acho que em primeiro lugar, desse sinal de política. Ou seja, por mais que a nossa compreensão seja de que não haverá a conquista de uma situação, vamos dizer, tranquila, um mínimo de previsibilidade, inclusive se há uma previsibilidade de uma situação ruim. Quer dizer, ser previsível não quer dizer que vai ser bom, você pode prever que seja ruim. Isso ajuda a estimar horizontes para a tomada de decisão. No nosso caso básico, no nosso cenário básico, o fundo do poço é algum momento desse ano, 2016. Nós trabalhamos com uma economia mais para a estagnada do que para a recessiva em 2017. Simplesmente pelo fato de que o investimento, a formação de capital no Brasil, caiu em 2015 alguma coisa como 15%. Em 2016, vai cair de novo cerca de 15% em cima dos 15% anteriores. Quer dizer, eu acho muito difícil que seja possível uma queda adicional em 2017. Por isso que a gente pensa mais numa economia estagnada do que no prolongamento da recessão. Se é assim, esse ano, em algum momento, é o fundo do poço. Se a previsão é de bastante dificuldade para a iniciativa privada manter empregos, como é que fica a capacidade do governo em manter, pagar benefícios para a população? Essa é uma das dificuldades básicas de uma economia em recessão. De um lado, o desemprego aumenta, portanto, as necessidades de atendimento de desempregados. Mas, de outro lado, pela própria recessão também, a redução na arrecadação de contribuições previdenciárias. Isso cria uma pressão enorme. A situação da previdência no Brasil é bastante grave. É um dos sinais que qualquer governo vai ter que dar, na medida em que os fatos políticos avancem, de como se pretende encaminhar alguma melhora da previdência do médio para o longo prazo. porque no curto prazo não tem como resolver. Numa recessão, a arrecadação cai e a necessidade de gasto aumenta. Isso não tem como evitar. José Francisco Lima Gonçalves, muito obrigada por mais essa entrevista, essas informações aqui para a Ducas Cop TV. Obrigado, Luciene. Sempre um prazer. Até a próxima. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducas Cop TV.